Feel my way, dance, dance, dance Got it by beating heart, heart Got it by beating heart, got it beating heart, got it beating heart Passei de navona, tu piscou, olhou pra mim Nas antigas eu lembro, as ideia não era assim Hoje tudo mudou, nosso perfil modernizou Nós tá tipo shake, o cifrão nós casou No rasante de 600, tu vê, fica impressionada Fica se perguntando se eu tenho um concessionário Não sabe da onde vem, a condição que nós tem Sempre nos melhores, set de conforto nós tá bem As 11, ela se impressiona, quer que eu dou uma atenção Isso eu não ligo da xilique, acelero o coração E desenrola o fundamento, não vem fazer careta Só tenho cara de bobo, mas coleciono o buceiro Cê que curte o meu estado, e seu comentário persiste A barretra na cabeça, um John John, o Kik Silver Nas antigas eram outros panos, eu passava nem olhava Hoje, hoje tu me cobiça, sonha, pinta na minha casa Seu pai vê nossas becas, pergunta se nós trabalha Pra um bom entendedor, uma só palavra basta Quem é não se divulga e nem sempre mete as cara Estourei na boca do Xandão, neguinho Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique Boy é o caralho, nós é favela do chique Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique Boy é o caralho, nós é favela do chique Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique Boy é o caralho, nós é favela do chique Olha o nosso naipe, flagra o nosso pique Boy é o caralho, nós é favela do chique Feel my way through some darkness Got it by beating heart Estou nem na boca do xandone Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original